Gente, começando mais um novo vídeo de Donkey Kong Country Apresentado por mim, Tropical Angel Peço de deixar que você deixe o like Aperta o botão de inscrição Pra mais detonado, mano Vamos começar, que era do gelo? Tem gente que acredita em era do gelo Vamos lá Falando em teoria de evolução Eu me lembro uma vez Explicando pra criança Que a galinha Existe desde o tempo do dinossauro É pra rir, mano Zero e queima Galinha desde o tempo Do dinossauro Zero e queima Tampai que é show aí Olha Que bom Eu vou tentar não, porque senão vacila Era pra ter matado dele primeiro Agora ela arrisca o que? Aí arrisca aí Vamos seguir Merda Eu não sei como levar o céu verde e o céu azul Ah, errei Ah, errei Ah, mentira, mano Eu tô lá em cima pra justamente Que bosta, mano O G Agora lascou, velho Agora lascou, né Consegui graças a Deus Consegui, fera Graças te dou, meu Deus Até agora tudo 100%, né, fera Tudo 100% Tudo 100% Gente, obrigado por assistir Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fiquem com Deus